Música Neste ano, quase um milhão de estudantes se inscreveram para a participação da 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os alunos melhores classificados na Olimpíada participaram da 7ª Jornada Espacial, promovida pela Agência Espacial Brasileira nas dependências do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos, São Paulo. Entre eles, estava o aluno Lucas Henrique de Oliveira, do Colégio Estadual do Paraná, que se classificou entre os cinco melhores colocados na Olimpíada, com a nota 9,85. Lucas participou da 7ª Jornada, acompanhado de seu professor, José Manuel Luiz da Silva, que também é astrônomo-diretor do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná. Em 1998, nós fomos a Belém do Pará inaugurar o Planetário de Belém. E lá, nós astrônomos, fomos procurados por um grupo de universitários que haviam realizado no ano anterior, e estavam repetindo em 1998, uma Olimpíada de Astronomia entre os estudantes do Estado. E nós, então, a partir dali, acabamos criando a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que hoje tem o nome de Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os vencedores vão para São José dos Campos, então, para lá, além de tomar conhecimento com o tipo de trabalho, e com as pesquisas espaciais que o Brasil já realiza, ainda tomar conhecimento como a organização funciona, já com o objetivo de juntá-los para que eles possam, como cérebros jovens, ajudar o Brasil a crescer na parte da ciência e da tecnologia. Nós tivemos outra medalha de ouro com 9,35, duas medalhas de prata com 8,70 e uma medalha de bronze com 8,20. E os demais alunos tiveram média superior ou igual a 7,5. Portanto, foram 32 estudantes que realmente realçaram a importância da astronomia e mostraram que o Colégio Estadual do Paraná está preparado para enfrentar esse ramo da ciência. Para mais informações sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, acesse www.oba.org.br www.oba.org.br